A nossa reflexão quaresmal de hoje é sobre a Eucaristia. No mistério pascal de Cristo, a Eucaristia ocupa um lugar central, porque Eucaristia é doação. Eucaristia é a generosidade no sentido mais extremo que a palavra possa ter. Porque Deus, que se faz carne no ventre de maria, é o Deus que se faz pão. Pão para ser alimento, pão para nos alimentar de Deus, pão para nos preencher da presença de Deus. Não é o pão que nós comemos no dia a dia, é o pão da vida eterna, é o pão que nos sacia, é o pão que nos faz viver a comunhão com Deus e com seu reino. Por isso, Eucaristia é Deus se doando a nós, é Deus nos alimentando, é Deus nos cuidando. É importantíssimo que nos nossos exercícios quaresmais, nos apliquemos em ter uma vida espiritual mais eucarística, mais voltada para a presença de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia que eu comungo, a Eucaristia que eu adoro e a Eucaristia que eu vivo. Muitos, ou a maioria, ou grande parte de nós, comungamos a Eucaristia nas celebrações eucarísticas que nós participamos. Mas se algum de nós tem algum impedimento para não participar diretamente da Eucaristia, não deixemos de forma nenhuma de ter uma vida eucarística. Adorando a Jesus sacramentado, se colocando aos seus pés, se fazendo servo, adorador, um amante mesmo de Jesus na Eucaristia. E fazendo da própria vida uma Eucaristia, se doando ao outro, fazendo comunhão com Deus, com o próximo e assim por diante. Mas comunhão não seja apenas a comunhão que eu receba, porque a comunhão que eu recebo é a Eucaristia, mas que a Eucaristia realize a minha comunhão com Deus, com meus irmãos e com a vida. Tenhamos uma vida profundamente eucarística para que Deus seja profundamente presente na minha vida. Deus abençoe a cada um de nós.